Já são quase três Sinto me afogar Naufrago na dor Sem adormecer, sem acordar Eu ainda lembro, ainda vejo Ainda sinto o seu olhar No meu campo, no meu mundo Num quarto escuro, só apagar Esperando o dia amanhecer de novo Já não sei quem sou Já não sou quem quero ser Afastei de mim Vendo assim, tão sem você Vou me levantar Recolher meu pranto em vão Devo acreditar que em outro lugar se fez solidão Eu ainda lembro Ainda vejo, ainda vejo Sinto o seu olhar Eu ainda lembro, ainda vejo Ainda sinto o seu olhar No meu campo, ainda vejo No meu campo, no meu mundo De novo Ainda sinto o seu olhar 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 Ainda sinto o seu olhar